e nesta aula eu quero mostrar para vocês alguns pontos cruciais que a gente deve analisar as placas-mães estão ligando porém sem gerar imagem e esse defeito pessoal é o típico defeito que ele pode ser simples de resolver como pior deles tá aquele que você deixa a placa aí na bancada vai ficar uma hora duas horas três horas o dia dois dias três dias e mesmo assim você não vai conseguir encontrar o problema neste vídeo vou passar aqui os pontos cruciais os pontos que a gente deve analisar é sem ter o esquema elétrico tá bom é na grande maioria das vezes esses defeitos sem esquema elétrico é praticamente impossível está consertando mas existe sempre aquela placa que você acaba conseguindo sem ter o esquema elétrico tem que lembrar que nem sempre a gente consegue ter acesso ao esquema elétrico né então por isso que eu quis fazer essa essa demonstração aqui para vocês de como agir nesses casos né o que a gente deve conferir alguma placa mãe aqui na bancada ela tá assim é ligando porém ela não está gerando imagem eu não sei o que se trata também a gente não vai fazer análise dessa placa por tempo inteiro não pessoal que a gente só vai olhar só os pontos principais mesmo tá bom então vamos só recapitular algumas coisas aqui né é se a placa se ela liga se ela tá chegando a ligar isso significa que as tensões primárias dela está presente ok então temos que olhar atenção primária né atenção primária você já pode colocar na sua cabeça que tá tudo certo tá tudo correto ok tensões secundárias é pode estar faltando tá de repente está faltando alguma atenção secundária a placa ela liga permanece ligada mas não gera imagem porque tá faltando tensões secundárias tá bom nesses casos nem é caso de curto tá já vou dar uma outra dica outra dica aqui se a sua placa está em loop ou seja ela liga aí ela ela sobe lá na fonte dá o consumo da fonte depois era de novo aí fica nesse loop infinito ligando de novo e tudo mais aí sim pode ser que que você tenha uma um curto na secundária tá bom mas aqui neste caso que a gente vai lidar hoje é só um problema da placa ligar ficar paradinha ali e não gerar imagem tá então vamos lá eu vou energizar a placa aqui a placa tá energizada eu não tenho um botão de ligar dela mas aqui basta eu fechar um curto aqui no conectorzinho aqui no botão a placa já ligou tá e aí ela fica desse jeito aí ó para sempre tá 200 miliamperes 200 miliamperes sabe que é muito pouco para uma placa está gerando imagem tá geralmente essa placa está gerando imagem na grande maioria das vezes tem que estar acima de 500 miliamperes tá hora ou outra ela dá uma descidinha ali dá uma oscilada mas ela não chega a desligar nem bacana qualquer primeira coisa que a gente deve fazer em casos como esse verificar tensão de memória será que nós temos nem atenção da memória aqui pessoal aqui nessa aula eu não vou voltar tudo que a gente já aprendeu no curso mas é só para a gente poder fazer aqui um uma só pra gente lembrar né o que que você já deveria ter feito nesse momento aqui antes de você partir para a placa você já deveria ter trocado o processador você deveria ter trocado a memória já deveria é ter feito reset é da bios né então isso aí tudo já ensinei já no decorrer do curso tá bom então aqui o caso é outro caso aqui está falando de placa defeito na placa ok então se você fez tudo isso e não deu certo então é aqui agora a gente vai estar analisando chegar um pouquinho para cá acho que fica melhor então vou ligar aqui o meu multímetro tá e vou pegar aqui e nós vamos fazer o seguinte a primeira coisa que a gente quer saber se essa memória tá chegando tensão nela porque porque se a gente for pensar se a memória não tiver atenção claro que a placa não vai gerar imagem então você já fez a troca fez tudo fez o básico né geralmente a gente faz o básico até mesmo antes de desmontar e colocar a placa aqui na bancada né então já fez o básico que é tudo aquilo que eu falei então aqui agora a gente vai vir aqui também vamos procurar aqui ó aqui neste caso aqui é a gente não sabe qual que é a pl a gente vai a gente vai nas pelas nas bobinas nos indutores a gente não sabe qual que é que tem os atenção tô vendo que é uma pc3 né se a pc3 a gente tem que encontrar 1.5 volts né então aqui a gente vai começar se você já quer tentar encontrar direto você vai no local mais próximo a bobina mais próxima do do conector tá da memória tá a mais próxima que eu vejo é essa tá até próxima dessas outras aqui tá mais voltado aqui virado mais para o lado do processador tá mas eu vou direto nessa aqui tá não sei pode nem ser vamos lá vamos ver no time também tá na escala errada né vamos agora e é ela assim ó 1.52 tá vendo então nós temos atenção de 1.5 volts presente na placa a gente tem no indutor tá algumas placas algumas não são todas tá como eu falei a gente não tá olhando esquema elétrico então a gente tem que começar a raciocinar tudo algumas placas você vai ter aqui na pl tá essa pl ela manda passa por um é por um mosfet de transferência tá de transferência ou seja ele só muda ali a qualquer nomenclatura dele tá vamos supor que tá aqui como 1.5 vs por exemplo e aí ele passa a chamar 1.5 vs ddr só que é só um exemplo tá e aí é só aí que vai chegar aqui então como que eu vou saber se realmente tá chegando essa atenção aqui porque só olhar na pl não garante nada tá bom eu já encontrei aqui eu gosto de vir aqui em cima da da memória tá e aqui em cima da memória você vai achar algum capacitor né você tem que olhar mais de um presente eu tenho um capacitor aqui tem alguns ó tá vendo e aqui eu costumo vir e verificar para ver se alguns desses aqui se eles têm atenção de 1.5 lá de cá não tem nada também não tem tá vendo ó é sempre bom você conferir ó vamos ver se eu acho que a encontrei ela lá 1.5 tá vendo então sim nós temos essa atenção de 1.5 volts tá está presente na placa então ótimo já sei que aqui nós temos atenção de 1.5 volts eu vou mostrar para vocês o que dá para gente analisar sem esquema elétrico ok a ideia toda aqui é essa ok então já encontrei a atenção direto na memória bacana próximo passo se eu tenho essa atenção né então agora a gente vai ver se nós temos é nas bobinas próximas do processador se nós temos alguma tensão nelas deveria ter tá em todas elas têm que ter geralmente essas bobinas elas têm um volts até abaixo de um volts tá 0.800 milivolts alguma coisa assim então vamos olhar aqui primeiro essa daqui ó e essa daqui eu não tenho atenção a tanto fazer eu encostar ou não lá o meu motivo fica do mesmo jeito presta atenção e não tenho vou olhar dos dois lados porque pode ser que o indutor abriu o que não é algo comum para falar a verdade nunca peguei mas para desencargo eu gosto de verificar dos dois lados não tem tá vou olhar do outro lado na outra bobina aqui também vamos ver se aqui nessa que tem não tem e aqui também não tem então pronto a gente já conseguiu fazer um diagnóstico aqui a gente já sabe que o processador não está recebendo atenção que deveria estar recebendo sem tensão então logo não tem como essa essa placa está gerando a imagem poder gerar imagem precisa do do processador né porque tem que tá funcionando e sendo energizado ele sequer está sendo energizado aí então basicamente se nós não temos a tensão de vecore que a gente chama extensão de vecore a gente não tem um vecore então não vai ter como alguns casos vocês vão pegar uma tensão de vecore presente e uma tensão são geralmente duas bobinas às vezes até três bobinas e uma delas sem sem a atenção tá então uma delas ou duas delas com tensão presente e uma sem geralmente a que está sem atenção é destinada à parte gráfica tá é mesmo que seja o processador dentro dele tem a parte gráfica né então pode ser destinada à parte gráfica essa parte gráfica se ela não tiver atenção quer dizer que não está chegando o que pode causar isso né o próprio pwm pode estar com problema né o pwm que gera essa tensão para lá lembrando que para esse pwm funcionar deixa eu desligar aqui um pouco para esse pwm ele funcionar pessoal o que que você precisa você precisa ter algumas tensões presente nele e aí no caso a gente precisaria que ter o esquema elétrico para poder estar analisando mais a fundo não é a ideia da aula no momento é da aula aqui no momento é só a gente conseguir analisar sem esquema elétrico né a gente já viu ali nós temos duas tensões faltando mas aqui eu tô até simulando se fosse somente uma é somente da parte gráfica então é o que que acontece pode ser também porque porque quem comunica com a com a com a controladora é a super i ou e pch também né então alguns sinais vão vim da super i ou e outros da pch né não sabe que pc pch e super i ou elas se comunicam né então pode ser que algumas vezes isso só para o setor aqui do recorre tá pessoal tô falando o setor do recorre tá pode ser que algumas vezes você regravando a bios volte a funcionar tá bom porque a gente tem que lembrar que a bios a bios que eu tô falando a bios da pch bom a bios da pch a gente sabe que a bios da pch ela tá ali para poder fazer com que a pch funcione da forma correta então pode ser esse caso essa placa que pode ter ser isso problema não vem nem ao caso no momento mas pode ser que a bios da pch ela não esteja devidamente funcionando né funcional por isso que não está mandando os sinais para que o pwm do recorre funcione da forma correta mas pode ser também que o pwm do recorre esteja ruim pode ser também que o pwm do recorre é esteja em curto né curta que é muito fácil a gente verificar né vou até vou até mostrar uma coisa aqui que as pessoas costumam é se enganar bastante bastante mesmo ó eu venho aqui na pl da do processador e eu encosto aqui e aí vocês vão ouvir um bico o meu nem tá me dando eu acho que tá com um probleminha aqui nesse setor de bico mas geralmente você quando você coloca aquele vai me pá não é porque ele bica que ele está em curto para poder estar em curta vou até tirar a parte de bico aqui ó e pronto para poder estar em curto pessoal em curto é para você falar que tá realmente em curto que alguns casos você pode acabar pegando um processador que não tem como você remover aqui seria fácil a gente analisar isso bastava a gente remover o processador mas para poder estar em curto total ou seja em curto mesmo a placa a gente tem que ter um zero zero ali ó olha lá como é que tá meu multímetro zero 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 tá vendo tá dando até um pouquinho acima agora zero 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 dois tá bom eu considero acima de abaixo de zero zero quatro eu já considero como é um curto tá bom então se tiver zero zero quatro zero zero três para baixo ali sim está em curto então aqui no caso nós temos uma resistência tá vamos ver ó nós temos 25 ohms de resistência tá nós temos uma resistência no de cá vamos ver que nós temos aqui no de cá 17 ohms de resistência então significa que nós temos uma resistência defeito não é o processador neste caso aqui tá bom é uma outra forma de você fazer esses testes também que você pode estar fazendo é você remover o processador tá e verificar a remover o processador e vou verificar que essa é a melhor fórmula assim que meu motivo aqui é muito lento esse motivo agora já deu 5k 8 tá subindo 10k de resistência agora ele deu bem mais alto tá bom vamos ver aqui no outro assim que ele quiser 23k e tá subindo 22k e assim por diante então nós não temos nenhum culto na linha de vecore a gente vai descobrir que o pwm não está em curto o processador também não está em curto precisou também ele está com uma resistência mas resistência dele está ok tá não é resistência de curto então aqui é pode ser que a gente regravar a bios volte a dar imagem talvez se a gente fizesse isso voltaria da imagem tá é deixa eu ver o que mais que eu posso tá passando para vocês nesses casos tá eu já falei da do slot já falei do processo a pode ser um defeito processador como ele tinha falado bem no início né você pode fazer a troca pode ser bios né ou pode ser a própria pch sim a própria pch ela pode estar ruim se a própria pch estiver ruim você pode regravar a bios do mais que ela não vai conseguir fazer a função dela de mandar os sinais tá para que comece ou volte a funcionar aqui o pwm então no caso não vai dar certo tá bom então pode ser também um defeito de pch dá muito problema aquelas placas aonde tem é o processador soldado na placa juntamente com a pch dá muito problema desse aqui dá muito problema de parar de dar imagem o problema ser lá né aí só fazendo a remoção do processador barra pch e trocar fazer a troca dele nem é rebalho no caso é a troca mesmo que ele que que se danificou e aí sim você tem que fazer a troca e colocar outro né usando a máquina tudo mais e assim por diante a acredito eu pessoal que esses são os pontos cruciais no momento não estou lembrando de mais nada tá mas basicamente sem esquema elétrico é aqui que a gente tem que analisar é assim que a gente faz essa análise beleza então é isso espero que vocês tenham entendido se ficou alguma dúvida alguma coisa tá tentei lembrar de tudo que podia lembrar aqui para estar passando para você se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários e claro que eu vou estar é sempre respondendo alguma coisa você pode imaginar será que pode ser a bios da super i ou não abusa super i ou ela já está funcionar se a placa está ligando abusa super i ou já está ok tá bom aqui só pode ser a bios você for o caso de bios é a bios da pch beleza então isso aí um grande abraço e até a próxima aula